Música Saúde pública, cirurgia de animais domésticos e silvestres, produção e reprodução animal são alguns dos assuntos discutidos no encontro. O oitavo encontro de medicina veterinária do Vale de São Francisco, esse ano nós temos como tema aprimorando a metacompetência no contexto nordestino. E o objetivo é congregar tanto os discentes quanto os docentes e profissionais da medicina veterinária e zootecnia no Vale de São Francisco, bem como de outras regiões do Brasil. E esse ano a edição tem uma novidade. A grande novidade é que nós temos a contribuição de um docente de outro colegiado na zootecnia, o professor João José, e além disso nós temos participantes de alguns estados, como o Rio de Janeiro, de São Paulo, de Rio Grande do Sul, da Paraíba, então acho que isso mostra o crescimento desse evento na região. É o caso de Rafael, que viajou quase sete horas de Cruz das Almas na Bahia até Juazeiro. Ele cursa medicina veterinária na Universidade Federal do Recôncavo Baiano e a escolha dessa segunda-feira, primeiro dia de evento, foi o minicurso A Atuação do Médico Veterinário como Perito. Eu acho que esse minicurso pode me trazer um pouquinho mais de informação e conhecimento para que eu possa usar no futuro. Felipe, que é estudante de graduação em Medicina Veterinária da Univasf, também escolheu o minicurso O Médico Veterinário como Perito. Eu observei assim, por ser um conteúdo diferenciado, a gente não observa assim na sala de aula e eu sempre tive bastante curiosidade nesses assuntos, por isso que eu vim atrás desse minicurso. A professora responsável pelo minicurso, que deixou o auditório assim lotado, veio da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Abordamos a questão dos métodos de perícia em Medicina Veterinária, nesse primeiro momento, com alguns conceitos na parte criminalística e noções também de alguns termos que são importantes dentro da perícia, como conceito de crime, conceito de corpo de delito, vestígios, evidências, e também como seria estruturada e dividida as condutas, no caso de um profissional que cometa um delito, como poderia ser dividido isso na esfera administrativa, civil e penal. Segundo os organizadores, a programação do evento é pensada especialmente para a capacitação dos estudantes. É por isso que Sâmela foi escolhida para representar os colegas na coordenação do Vete Vale. A gente tenta sempre visar a área que a gente tem maior dificuldade no ensino da nossa graduação, como as áreas de grandes animais, que hoje em dia a gente não tem uma estrutura para ter salas de cirurgia, de clínica, aulas que a gente não consegue ter práticas devido a alguma outra deficiência da Universidade. A gente sempre tenta focar nesses temas ou em temas em que a gente não tem abordagem na graduação. O oitavo Vete Vale está acontecendo em Petrolina e Juazeiro. As atividades no Complexo Multieventos da Univasf vão até a noite da quarta-feira. Como eu já estou aprendendo, estou gostando muito, espero continuar aprendendo bem mais e usar esse conhecimento futuramente. Exatamente.